Olá, servidor. Na segunda edição do programa de atenção à saúde do homem, nós vamos abordar a prevenção das doenças de próstata. No primeiro semestre desse ano, a Secretaria de Saúde do STJ fez uma campanha de prevenção com servidores acima de 45 anos. Para realizar atendimento médico especializado. E agora você confere os resultados dessa campanha. E para tratar sobre esse assunto, eu converso com o médico urologista, Dr. Romulo Maruclo, que participou dessas ações. Dr. Romulo, agora no início, que estamos em novembro, começa a campanha de prevenção de câncer de próstata, chamado Novembro Azul, campanha essa do Ministério da Saúde. E a Secretaria de Saúde do STJ participa dessas ações. Sabendo da gravidade e da quantidade de casos de câncer de próstata na sociedade, de uma forma geral, gostaríamos que o senhor se manifestasse ou se mostrasse a importância dessas ações preventivas e como se encontra hoje o diagnóstico de câncer de próstata e a mortalidade dessa doença a nível nacional. O movimento Novembro Azul, que é um movimento mundial, tem mais de 10 anos que ele existe no mundo. No Brasil, a gente, há uns 4 ou 5 anos, está conseguindo acompanhar essa tendência mundial. Tem um objetivo, nesse período de novembro, a semelhança do outubro rosa, que é feito pela saúde da mulher, em relação às doenças da mama e do colo uterino, que são as doenças mais frequentes nas mulheres, procura, nesse período, lembrar, conscientizar, levar a informação adequada sobre a doença do câncer da próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum no homem, depois do câncer de pele. A estimativa é que um em cada seis homens vai desenvolver câncer de próstata. Então, a incidência da doença é muito alta. No Brasil, a gente tem a estatística do Instituto Nacional do Câncer de em torno de 70 mil novos casos todo ano. Quer dizer, a cada sete minutos, mais ou menos, a gente tem um diagnóstico de uma pessoa com câncer de próstata no Brasil. E, infelizmente, a nossa mortalidade é alta, proporcionalmente. A cada 40 minutos morre no Brasil uma pessoa com câncer de próstata. Se a gente comparar essa estatística com países também em desenvolvimento, ou países desenvolvidos, nós temos hoje a mortalidade praticamente duplicada. Nos Estados Unidos, é um país com cerca de 300 milhões de habitantes, então vamos colocar a estimativa de metade homem, então 150 milhões de homens. e com uma mortalidade de uns 250 mil, uma incidência de 250 mil casos, a mortalidade é em torno de 10%. No Brasil, a mortalidade chega a ser 20% dos casos. Isso se deve por quê? Provavelmente, o que impacta mais diretamente na diminuição da mortalidade do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a doença é detectada, e isso depende da gente procurar os casos que vão aparecer, através principalmente de ações como essa campanha, é que a gente consegue, ao detectar essa doença, tratá-la e com alta chance de cura, hoje o câncer de próstata tratado em fase inicial, tem 90% de chance de cura. Então, é um índice muito alto de bom resultado. Mas depende, intrinsecamente, de ser diagnosticado em fase precoce. Então, essas iniciativas, como, por exemplo, o Novembro Azul e o movimento, o programa que foi feito pelo STJ, têm um valor inestimável para impactar positivamente na saúde masculina. Agora, dentro desse contexto, na secretaria aqui no STJ, nós fizemos, então, uma campanha de prevenção desse tipo, em que convocávamos para uma consulta na urologia com os exames necessários e tudo às custas do nosso plano de saúde. Nós fizemos, estimulamos aos homens de 45 anos em diante a participar. E o senhor fez parte desses atendimentos, dessa campanha. Eu gostaria que o senhor comentasse alguns resultados, isso eu queria colocar aqui, alguns resultados dessa campanha. Nós obtivemos, por exemplo, 42% dos convocados, dos convocados, errados, dos que foram convidados a participar da campanha, compareceram. Desses 42% que compareceram, 84% era de 45 a 55 anos. Eu gostaria que o senhor analisasse esses dados iniciais da campanha. Essa iniciativa foi muito importante e louvável. A secretaria está de parabéns aqui do tribunal por ter sido pioneira nessa ação. O índice de 42% de participação é um índice muito alto, considerando o início de uma campanha. Esse tipo de programa, ele é um programa contínuo. A gente está ultrapassando a etapa inicial dele, que se começa a ter a mobilização, os convites aos servidores a participar. E já nessa primeira etapa teve uma participação muito representativa. 42% é, em média, o dobro ou mais do que, habitualmente, a gente espera para esse início. Porque há que se mobilizar e há que se motivar os homens a participarem e procurarem a orientação e avaliação médica para identificar se eles têm risco baixo, intermediário ou alto de desenvolver a doença. Essa hoje é a postura e a orientação das sociedades médicas relacionadas à área do câncer de próstata para a gente poder estratificar, quer dizer, classificar mais ou menos qual é o risco desse homem vir a desenvolver a doença do câncer de próstata. O pico de incidência, a época da vida em que com mais frequência se tem diagnóstico de câncer de próstata é em torno de 60 anos de idade. A maioria dos diagnósticos está nessa faixa. Mas a doença pode ser detectada muito antes. Então, a partir dos 45, 50 anos de idade, podem surgir sinais, através do exame físico e dos exames de laboratório, de que esse homem tem uma tendência maior a vir a desenvolver a doença. E em se identificando isso, esse homem deve ser acompanhado regularmente para quantificar essa possibilidade de ele desenvolver essa doença. E se por acaso isso se confirmar, ele deve ser submetido a exames para identificação. Porque, nesses casos, se a doença surgir, ele tem uma chance, se é uma pessoa que já está sendo acompanhada, a chance dele é muito maior de conseguir a cura. Porque ele já vem sendo avaliado regularmente. Se por acaso surgir a alteração que motive a aprofundar a investigação, essas pessoas, isso já está bem claro na medicina, na ciência, de que eles têm um benefício maior, porque eles são diagnosticados mais precocemente e eles têm as melhores taxas de cura. Um outro dado importante que essa campanha apresentou é que 70% dos que compareceram ao convite, submeteram ao exame médico, ao exame de laboratório, tinham ido pela primeira vez ao urologista. Então, chamou a atenção esse dado porque indica que uma grande maioria que compareceu nunca tinha sido provocado ou estimulado a submeter esse tipo de ação. O que faz, o que apresenta a necessidade de cada vez mais mantermos esse tipo de campanha para estimular essas pessoas a submeter isso aos exames normais? O que o senhor entende desse dado, em termos da não presença do homem de uma maneira tão frequente nas avaliações de próstata? Esse dado é um dado esperado. Infelizmente, nesse aspecto, no autocuidado, no cuidado com saúde, nós homens ainda estamos muito aquém do que deveríamos fazer. Mas mostra também que há que se ter estratégias e essa iniciativa dessa campanha, desse programa confirma isso para facilitar o acesso do homem ao autocuidado, ao entendimento e compreensão dos cuidados dele com a própria saúde. É um resultado que a gente espera, mas que a gente sabe que a gente consegue modificá-lo. Foi muito interessante na campanha perceber a sensação que os servidores tiveram de acolhimento, de que a instituição teve uma preocupação com eles. A gente teve também um ponto muito interessante, que eu acho que foi favorável e que facilitou essa participação maior, que foi o horário de atendimento. O homem tem alguma resistência, isso é bem conhecido na área de saúde masculina, de atendimento no horário que ele trabalha. Então, a gente conseguiu fazer com que eles fossem atendidos num horário que não era o seu horário habitual de trabalho. Isso facilita, tem que se criar estratégias e essa foi uma estratégia que eu acho que resultou positivamente no momento da participação para facilitar o acesso. Outra coisa que eu acho que a gente também conseguiu ter como resultado nessa iniciativa foi perceber que os homens se sentiram realmente prestigiados, valorizados e acolhidos e motivados a continuar participando. Foi muito frequente a afirmação do servidor dizer, que interessante, não sabia que era assim, imaginava que era uma coisa muito mais complicada, relativamente simples, aprendi, gostei, vou voltar, vou participar, quero realmente entender a importância de eu me cuidar e esse resultado foi muito interessante. O número de casos de mortalidade de câncer de próstata em comparação com mortalidade do câncer de mama. Sim. Gostaria que o senhor comentasse isso. É, voltando então para falar com mais detalhe nesse assunto, nessa comparação, o próprio Inca tem os dados que ajudam a gente a avaliar. Então, são 70 mil novos casos de câncer de próstata e 14 mil mortes. Em relação ao câncer de mama, são 60 mil e em torno de 8 mil mortes. E essa diferença, muito provavelmente, está ligada à sistematização do autocuidado e já à cultura feminina de prevenção e no mínimo de diagnóstico precoce. Então, em relação ao câncer de mama, igualmente, quanto mais precoce a doença foi identificada, maior a chance de cura, menores os riscos de sequelas. Se a gente comparar os dados brasileiros com os dados internacionais, tanto em câncer de próstata quanto em câncer de mama, nós estamos ainda muito abaixo do que deveríamos conseguir como resultado. Mas, ainda assim, se a gente comparar as doenças do homem com as das mulheres, a gente está com o dobro de resultado negativo, vamos dizer assim. A gente pode avançar e essa iniciativa do STJ, com certeza, é uma das estratégias que a gente tem para avançar, porque melhora o acesso, envolve o homem na questão e ele começa a perceber a importância da participação dele. Se o homem não aceitar que ele tem que ser avaliado precocemente, não adianta nada. Outro dado importante da campanha é que, dos que compareceram, em torno de um quarto foram encontrados alterações da próstata. Não estou falando alterações, não estou falando que foram encontrados câncer de próstata. Desde hipertrofia postática a outros problemas. Então, também é um dado significativo no contexto desse atendimento, dessa campanha. O que o senhor entende como esse dado estatístico? Esse dado reforça a importância da gente manter essas ações. Um quarto da população avaliada tinha alguma alteração, só isso já justifica. É claro que a gente sabe que as alterações, a imensa maioria delas são alterações benignas. A hiperplasia prostática benigna é a alteração mais comum da próstata, que acontece com o envelhecimento humano. O homem vai envelhecendo, à medida que os anos vão passando, aumenta a probabilidade dele desenvolver alguma alteração na próstata. A gente sabe que o crescimento prostático benigno, que foi o mais comum, ele começa aos 35 anos de idade. Então, um homem de 45 anos de idade já tem alguma alteração. Um homem de 55 já vai ter uma alteração mais significativa. E assim sucessivamente, 65, 75 e assim por diante. Então, na maioria das vezes, a gente encontra essa alteração. Mas uma vez sendo detectada, ela tem que ser acompanhada. Nem todo homem que tem crescimento prostático benigno vai ter que ter algum tipo de intervenção. Mas, se a gente comparar o homem que tem essa alteração com o que não tem, esse que tem a alteração tem uma chance maior de precisar de tratamento. E ele tem que ser conscientizado disso. Isso reforça também, como ele começa a perceber que tem uma importância, e ele foi encontrado alguma alteração, ele tem que vigiar aquilo. Reforça a importância também do que a gente falou agora há pouco, do autocuidado. São coisas que a gente tem que acompanhar para tentar identificar o perfil e as tendências e os riscos daquela pessoa de vir a necessidade de tratamento, de vir a eventualmente a desenvolver doenças mais graves. A imensa maioria desses casos foi alteração benigna, que é o que é mais esperado. Embora tenha encontrado algumas alterações sugestivas também já da presença de malignidade. E numa faixa etária, que é a que se preconiza, em torno de 45 a 55 anos de idade, começar a identificar esses riscos. Perfeito. Uma das dificuldades de estimular o homem a cuidar da prevenção das doenças, da próstata, não só a câncer, mas como ele falou da hipertensão, da hipertrofia prostática benigna e das outras afecções que podem ser acometidas, é o fato dos estigmas, dos receios de realizar os exames. E imaginando sempre o terror que se criou na imprensa, que se criou entre a cultura masculina, da necessidade de todos os casos fazer toque retal. Então, cada vez mais é necessário divulgar a amplitude das ações preventivas, que ela não restringe apenas ao toque retal, que também compõe, mas não restringe só a ela. Queria que o senhor comentasse, ou ia até comentar sobre essas ações que fazem com que vários homens resistam a fazer sua prevenção. Na verdade, existem alguns tabus e mitos em relação a isso em todo lugar. E aqui, nessa ação, também não foi diferente. Mas na maioria das vezes, e aqui também não foi diferente nesse aspecto, quando o homem percebe que ele tem muito mais benefícios ao ser avaliado, ele fica muito mais tranquilo depois que ele vê que não é nenhum exame que vai diminuir a masculinidade dele em absolutamente nada e tem o benefício da informação sobre como é que está a saúde dele, porque, infelizmente, é uma área que ele não tem como saber se não for avaliado. As doenças da próstata, principalmente o câncer de próstata, a gente não pode esperar o homem estar tendo dificuldade para urinar, está urinando sangue, já está sofrendo, já manifestando algum sintoma para poder diagnosticar. Provavelmente, nessa situação, não ocorre o diagnóstico precoce, que é exatamente a situação que nós não queremos. Mas, por outro lado, também, e nessa ação a gente conseguiu reforçar esse ponto, quando o homem percebe-se avaliado e que ele não tem um diagnóstico adverso, ele fica muito mais tranquilo, ele consegue exercer o trabalho dele, as atividades da vida dele com muito mais tranquilidade. Para finalizar, e agradecemos todas as informações dadas pelo doutor Marocco, eu gostaria de lembrar a todos da necessidade das ações preventivas. e as ações de prevenção de doença e promoção de saúde são a base para conseguirmos uma sociedade mais saudável. Atento a essa realidade, cada vez mais a Secretaria de Saúde do STJ, através da Coordenadoria de Saúde Compasional e Prevenção, continuará a realizar vários eventos desse tipo. Dr. Romulo Marocco, agradeço mais uma vez a sua participação e até a próxima ação preventiva nossa. Até a próxima, parabéns à instituição pela iniciativa.